Olá, somos do Instituto Dachê, Bianca, Cássio e hoje estamos aqui para tirar algumas dúvidas que recebemos por e-mail, pelos nossos próprios alunos, nos comentários do YouTube e a próxima é do Robson Outlook e ele falou, estudando três horas por dia, tirando os domingos, em um ano eu teria um conhecimento básico? Dá para aprender a tocar perfeitamente em três ou quatro anos? Pretendo pagar aulas individuais para não desenvolver vícios. Então, Robson, é interessante, você tem bastante tempo de estudo e isso vai facilitar a sua evolução no violino, né? Com certeza, em um ano você vai ter uma boa base virulística, com técnica bem embasada. Também, agora, a sua outra pergunta sobre tocar perfeitamente em três ou quatro anos, com certeza vai tocar, tendo sempre um professor junto, né? Eu acredito, Cássio, que tocando bem, né? Porque, assim, perfeito, o perfeito eu nem sei se existe, né? Reifetz mesmo, ele estudava violino bastante e ele dizia que ele não era perfeito, né? Então, assim, com certeza você vai conseguir tocar muito bem, né? Mas, perfeito, eu acho que, né? Ninguém consegue, eu acho que ninguém consegue. Aqui no planeta da terra, ninguém consegue. É, perfeito, eu acho que nem existe, né? Será que existe? Não, acho que não. Então tá, obrigada pela sua visualização. Se você tem algum outro comentário que você gostaria, alguma dúvida, deixa aí embaixo, que a gente vai responder. Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.